Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você, outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez eu não sei direito o que vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim. Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Hum... Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. Eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois. Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. Eu já tentei, mas ninguém faz como você. Eu nunca vou viver, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Eu já tentei todos os dias esperando por você Amor, não se preocupe, eu te amo por um mil anos Eu te amo por um mil mais E tudo bem, eu acredito que eu encontraria você Time has brought your heart to me I loved you for a thousand years I love you for a thousand years E tudo bem, eu te amo por um mil mais